Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de press bandes curtos, Episódio 5. Se você não viu o último Episódio, assista, tá? Achei esse freio com o Pinscribe, mas enfim, vamos para a próxima fase, quem não viu é isso, a IN6R Quiz, a Pultkine, tá? Achei esse homem que é um pouco aqui, o volume. Achei esse homem que é um pouco aqui, o volume. Vocês vão me ser bem. Achei esse homem que é um pouco aqui. Achei esse homem que é um pouco aqui. Achei esse homem que é um pouco aqui. Achei esse homem que eu vou te fazer. Amém. 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 Bom. Amém. 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 Eu não vou pegar a cor com essas caixas cara galera. Olha agora. Olha como ficou. Por que que resolver aqui galera. Por que que passar por inscribe para poder continuar galera. Pronto foi rapidinho. Sim. Bom. Saci. Bom. Saci. Pronto. Consegui. Tem que ser assistir o primeiro episódio de questplante. Curte de sabor de carne. Vai lá cá. Eu odeio essa fase. Eu odeio essa fase. Precisa de muita atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou pegar aquela calça sangue não cá. Vamos lá. 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 Vamos lá.